Tronco no camel, no caramel, no canto da boca Piropos a cada porca, que passa que a gana broa mesmo à toa Quando a nuvem passa-me, olha a lenda, tal putar anda em comenda A velha lenga-lenga, se foda quando broas, atrofia na sanita Fica fim, bota vinho e patrocina dessa diva Topa a tropa fedida, topa a pausa filha Topa o vinho na camisa e o grego na sapatilha Com tudo à solta no troika, começa a vida louca É lá que apanha tos gay também que atura uma touca A noite é uma vaca preta, tô na treta Fodido e sem guita cá, todo fodido e sem chuta Mas a bubadeira é certa, que o meu povo é vaca e pedra Cena pouco tempo sério, o frequento é estar na treta Com quase tudo na merda, porque a meta nunca chega E como quase tudo é fraco, pega na erva e carrega Eu não sei fazer refrões então Enquanto por cima passa o tempo todo com o gays no chão Se foda a mão no ar, eu só quero esse garrafão Se foda papel e caneta ao rapper, eu quero papel e cartão Eu não sei fazer refrões então Enquanto por cima passa o tempo todo com o gays no chão Se foda a mão no ar, eu só quero esse garrafão Se foda papel e caneta ao rapper, eu quero papel e cartão Quero ver a paleta pra pausa, que é totas é que manda um estilo Com cotas é tranquilo, dão vinho e vendem daquilo Bombo, tanto a bombar com o mambo, ser bomba quando há pátio Só que picas é pouco que eu vivo de picos a pátio Só no fim do pipe é que vi, parei a letra a meio e tirei o pinto e pus em Taribi Se foda o bombo, aqui só na garrafa só se caguei no grado Vou dar a chave, serve mesmo a bossa Então siga lá pra estrada, puto, tá tudo tralalá Tanta gargalhada no Brasil e serão kkk Então se aparece um frito, é pedir tabaco ou vip? Quem tá comigo, põe só barulho então man é fit Quando aparece um tipo todo fodido, a tampa o bico Quem tá comigo, põe só barulho então man é bico Quando aparece uma clique, tipo I don't give a fuck Quem tá comigo, põe só barulho e sai pussy Eu não sei fazer refrões ainda Eu ainda por cima passo o tempo todo com o case no chão Se foda a mão no ar, eu só quero esse dia gafão Se foda papel e caneta ao rapper, eu quero papel e cartão Eu não sei fazer refrões ainda Eu ainda por cima passo o tempo todo com o case no chão Se foda a mão no ar, eu só quero esse dia gafão Se foda papel e caneta ao rapper, eu quero papel e cartão